Vem! Aleluia, meu Deus! Aleluia, meu Deus! É que eu tô mandando a esse outro Pra o que você vai viver Um longo tempo vai chegar Tô ouvindo a luta do cenário E você me estrelar O que caminho a mim é esse avançar O que você vai viver Que te atabalhar já O que você será O que você pode O que você vai viver O que você vai viver O que vem por ali Vai te sofrer O que eu vou te preparar Para o momento que já vai chegar Pra o momento que já vai chegar Pra o momento que já vai chegar O que você vai viver O que você vai viver É só te preparar Pra receber tudo o que eu tenho Pra agregar Você não vai viver Eu vou me imaginar É só te ensinar Você tá aprendendo É só te ensinar Tá quase lá Glória a Deus! 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 Eu vou te preparar Para o momento que já vai chegar Pra lugares que você vai viver A medida que você vai viver Balolando a Lilá E você vai ver, eu não te preparo Traz seu futuro, eu venho a carregar Você não vai se der, eu não vai mencionar Pessoa te ensinando, você vai ver Esse fim da paz de paz Glória a Deus E a maior hora pra acontecer Eu te prometi Estou te preparando Para o governo e já vai chegar Pra uma história que você vai me dar Eu tô na batidão É que eu vou pra me chamar E você vai ver Eu vou te levar Pra receber o futuro que eu venho pra ter Você não vai se der, eu não vai mencionar Eu só te ensinando Você tá aprendendo É isso aí Tá pra acertar Boa tarde Trem, meu Deus Tá pra acertar Tá pra acertar Tá pra acertar Tá pra acertar